Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo, né, já gravando com meu novo celular, né, esse aqui que eu tô gravando é o celular Xiaomi Redmi Note 8. Hoje eu vim trazer o vídeo que eu prometi pra vocês falando porque que eu escolhi o celular Note 8 e não o Note 9, que é a versão mais nova que tem aí da Xiaomi, né? Então eu vou falar pra vocês agora, eu pesquisei bastante antes de comprar meu celular, vi os pontos negativos, os pontos positivos e vou explicar o porquê, né? Talvez esse vídeo ajude alguém que queira também comprar um celular. Se você grava igual eu, trabalha com fotos, vídeos, essas coisas, vai valer a pena você tá assistindo esse meu vídeo. Ou então você também que joga, vale a pena você assistir esse vídeo, porque na questão de dinheiro, eu paguei até mais caro nesse meu celular 8 do que o 9, que é a versão mais antiga, entendeu? Ele saiu mais caro pra mim por conta do frete, entre outras coisas. E eu vou falar agora pra vocês. Primeiro, uma coisa que assim me chamou muita atenção foi a questão do design do celular. Esse Note 8, ele é muito lindo. Ele é muito lindo, atrás é de vidro. Interrompendo aqui, né, o vídeo rapidinho, eu quero falar pra vocês que se você for comprar o Redmi Note 8 ou o Note 9, o link tá aqui na descrição, né, no site da Amazon, que é o site mais barato pra você tá adquirindo o seu celular. Eu fiz várias pesquisas e o site mais barato que eu achei ele foi na Amazon. Já o Note 9, não, ele é de plástico. Me falaram, eu assisti um vídeo que falou que eles criaram uma versão mais econômica, né, por conta da pandemia, da crise e tudo, pra fazer um celular mais acessível. Então, fizeram, né, esse modelo mais, tipo, econômico, né, porque o Note 8, ele é de vidro atrás, ele é um design bem mais moderno, sabe? E falaram que a Xiaomi economizou nesse quesito. Mas no quesito configuração do celular, potência e tudo, eu vou falar pra vocês. O que o 8 tem, que o 9 não tem. Ou então, o que o 9 tem, que o 8 também não vai ter, tá? A questão das câmeras, é a mesma coisa, todos os dois são 48 megapixels, porém, as fotos do 8 é melhor do que a do 9. E vocês vão ver aqui agora. O Note 8, esse meu que eu comprei, ele tem 1 GB de memória RAM a mais do que o Note 9, tá? Esse meu grava em 4K, já o Note 9 não grava, entendeu? Ele, acho que é 1080p o máximo, uma coisa assim. E esse aqui, já grava em 4K. Então, se você quer fazer um vídeo com uma boa resolução, e eu, como trabalho, né, gravando vídeos, pra mim, saiu melhor comprar esse, que grava em 4K. Caso eu queira fazer algum vídeo, né, alguma foto, pra mim, vai sair melhor. E o processador desse, desse Note 8, ele é um processador melhor pra tirar fotos e vídeo. Já o processador do 9, ele é melhor pra quem joga, entendeu? E o nome desse processador é Snapdragon, é, Snapdragon, né, da Qualcomm. Ele é melhor no quesito fotos e vídeo, tá? E aí, por isso que eu escolhi ele. Eu vi vídeos de pessoa testando, assim, os dois telefones, o Note 8, o Note 9, a câmera. E eu vi que a do Note 9 era uma câmera mais escura. É, ele filmando com dois ao mesmo tempo. Eu vi foto de um, foto do outro. Vi a filmagem com o Note 9 e eu não gostei tanto, como eu gostei do Note 8, entendeu? Então, às vezes, é o processador do Note 8, que é melhor pra foto e vídeo. Sendo que a câmera é a mesma, 48 megapixels. Uma tem 48, o outro também tem 48, entendeu? A única coisa que eu acho que melhorou nessa versão do 9 foi a questão do processador. Que o processador do 9 é da MediaTek, entendeu? Ele é melhor no quesito jogos. E também, deixa eu ver aqui, eu até anotei. Com certeza, o Note 9 vai receber mais atualizações, por ser uma versão mais nova. E, assim, gente, as atualizações não mudam muito. Porque eu tinha o Note 6 e, assim, atualizava e não mudava tanta coisa assim, não. Então, eu botei numa balança, né? O que seria melhor pra mim. E eu vi que, tipo, sairia melhor. Eu só ia ter uma versão mais nova do celular e um modelo diferente. E, assim, eu não gostei muito do formato do Note 9. Ele é bonito, mas ele é de plástico, sabe? Eu não sei, eu não me engracei com o modelo dele. Eu falei, poxa, eu vou trocar de telefone. Mas vou comprar um modelo que eu não gosto. Só por ele ser uma versão mais nova, sendo que o 8 faz a mesma coisa que ele faz. Aí, eu botei na balança e vi que não teria problema, entendeu? Eu comprar o 8. O que mais? O Note 9, ele tem mais bateria que o 8. Isso é um ponto positivo pra quem joga, né? Que passa aí o dia todo jogando. Deixa eu estabilizar aqui a imagem. Que tá meio... Tipo assim, tá oscilando, né? Ter esse quesito também que você pode estabilizar a imagem, mas o 9 também tem. E o Note 9 vai ter mais bateria. Pra quem joga, busa muito o telefone, sai de manhã, volta à noite, a bateria dele dura pra caramba. Muito boa bateria. E aquilo, o processador. E o 9 vem com uma peliculazinha, né? Que o 8 não vem, mas essa película é só uma película anti-arranhão, essas coisas. Não sei se é uma película a ponto de vidro que impede que o celular que quebre, se caia no chão. Eu não sei se ela é uma película tão resistente quanto essas películas de vidro que a gente vê por aí. Eu testei as duas câmeras, vi as fotos. Eu gostei mais do Note 8. Né? Porque pra quem não sabe, eu gravei um unboxing do meu cunhado, que era o Note 9. Tirei foto com ele. E achei a foto do Note 8 melhor. Fotos e vídeo e áudio também. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir um bom áudio. Quando eu tô assistindo um vídeo. Então, eu prezo muito isso. E a do Note 9, eu vi assim que o áudio não é muito legal de se ouvir. Já do Note 8, o áudio é macio de ouvir. Parece que quando você tá ouvindo um vídeo, parece que a pessoa tá falando no microfone. Eu notei essa diferença. Até os áudios do WhatsApp são mais macios de ouvir. Mas aí você vai colocar em consideração, né? Qual você vai comprar que você acha mais bonito. Eu achei o design desse aqui perfeito. Mais bonito que o 9. Entendeu? Eu falei, poxa, eu só vou comprar o 9 porque ele é mais novo. Sendo que o 8 faz a mesma coisa. Aí eu resolvi comprar esse mesmo. Tô feliz com a minha compra. Eu não me arrependo de ter comprado. E depois que o meu cunhado for usando o Note 9 dele. Eu vou fazer o review aí pra vocês também. Ele vai me falar o que ele achou. Porque meu cunhado não grava. Meu esposo também não grava. Mas eu posso estar falando pra vocês. Vou fazer o review do Note 8. Que é uma versão mais antiga, né? O pessoal nem pesquisa muito sobre o Note 8. Porque todo mundo que vê. Que quer comprar um celular novo. Pensa logo. Não, vou comprar a versão mais nova. Achando que tá abafando. E às vezes nem é. Às vezes a câmera do 8 é melhor do que a do 9, né? E a pessoa nem sabe. Então, por isso que é bom antes de você comprar algum produto. Alguma coisa. Você pesquisar aqui no YouTube, né? É igual eu fiz. Eu olhei vídeos com ele. Vídeos com o 8. Vídeos com o 9. Foto com o 8. Foto com o 9. Mas também tem um quesito aí. Que você pode estar resolvendo. A questão das fotos. Você pode instalar a Google Camera. Eu fiz um vídeo mostrando as fotos do Note 9. Com a Gcam e sem a Gcam. Entendeu? Essa questão das fotos você pode resolver. Mas a questão do vídeo. Eu já não sei se resolve tanto. Entendeu? A Gcam. E aí você pode estar instalando. Se for só por questão de foto. Você pode fazer isso. Mas pra quem joga. Quem quer baixar jogos. O processador, né? Da MediaTek é bem melhor pra jogos. Bom, creio eu que seja assim. E esse foi o pequeno levantamento que eu fiz. Espero ter falado tudo pra vocês. E se você tiver alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários. Que eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.